Olá pessoal do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Vitor Louredo E hoje, cara, de manhã aqui, tô tudo bagunçado e vou responder umas perguntas pra vocês Pessoal, muita gente perguntou pra mim como que inicia no ciclismo, como que começa, etc Eu vou explicar pra vocês, mas antes eu quero fazer um acordo com vocês Se eu ajudar vocês, vocês se inscreve aqui e ajudam o canal a chegar a 7 mil inscritos Se eu não ajudar, pode dar dislike no vídeo, beleza? Então, sem mais informações, vamos pro vídeo Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Louredo, pessoal Sou um ciclista aqui da região da minha cidade e gravo vídeos aí nas trilhas e pá Não são muitas pessoas que me conhecem, mas bastante gente já me conhece, na verdade Então, pessoal, eu resolvi fazer esses vídeos pra vocês aqui Então, vamos lá, né, rapaziada? Caímos aí numa parte que a gente tem que explicar como que a gente iniciou Então, vamos lá Pessoal, tudo começou por uma graça de infância, por uma brincadeira de criança, pessoal Eu tinha uma bicicletinha, aro 20 e eu ficava... vou resumir bem rápido pra vocês Eu ficava montando trilhas ao redor, que tal de casa assim, pra ficar pulando rampinha Ficar descendo barranco, etc. Essas porra toda aí Até eu me arrebentar, né? Enfim, pessoal Então, já começou daí Daí eu vi o ciclista lá, eu ficava enchendo um saco Eu quero tarar, não sei o que, eu quero uma bike dessa, uma bike de trilha, pá E, cara, eu ficava torrando a mente de todo mundo com esses bagulhos, cara Então, eu ganhei essa bike aqui em 2020 E eu já tava com a ideia de iniciar na trilha faz tempo Só que eu tinha medo, né? Então, é isso, é... Daí eu comecei, né, pessoal, no ciclismo aí Daí eu fui, comecei evoluindo Daí depois eu bati a bike num carro, pessoal Empinando, fazendo umas graças loucuras de doido Bati, arrebentei a bike, arrumei de novo E fui lá pra trilha de novo É... tá tudo passando as fotos aí, né, pessoal? Então, cara, foi algo bem lá de trás mesmo, rapaziada Vem de infância Então, se você gosta, vale a pena Se você não gosta, mas está precisando Vale a pena também, porque emagrece Se o seu corpo fica melhor, etc Então, pessoal, vamos pro ponto inicial aí O ponto essencial Cara, tem gente aí, começando da bike Tem gente aí que fala Não, você tem que comprar uma bike de 10 mil pra cima Cara, você não precisa comprar uma bike de 10 mil pra cima Minha bike não é de 10 mil E eu me divirto bastante E vou pra tudo quanto é canto, cara Entra no mesmo lugar que uma bike de 50 mil entra Entendeu? É só você ser o piloto, cara Você tem que ser piloto Tem que ser braço, mano Tem que ter um braço firme ali, cara Um põe firme, porque senão, cara Dependendo do lugar, você vai estourar tudo o seu braço, cara É perigoso até quebrar o pulso, velho Então, pessoal Seja mais piloto E não fique confiando tanto na bike Porque tem gente que tem bike de 100 mil aí Que eu vejo andando na estrela que eu ando E não precisa tanto disso, cara Uma bike intermediária de 2, 3 mil, cara Isso daí já é fácil, cara Até 1.900, 1.800 Você já consegue fazer esse negocinho Então, pessoal Não fica nessas gracinhas aí Ah, de mimimi Aí eu vou comprar uma bike de 50 mil E pá Vou fazer tudo Não, cara Não é assim não Você tem que ser piloto Você tem que treinar Não adianta nada Você ter uma bike de 50 mil aí Não tem um físico que nunca andou de bike Só fica sentado em cadeirinha Enfim, pessoal É, da bike aí Não precisa ser uma bike Tão, tão cara assim, pessoal A minha mesmo foi uns 2 mil É claro que eu modifiquei a bike, né Você olha pra minha carga aqui Você acha que eu não vou modificar a bike Então, pessoal Eu modifiquei a bike E, cara A bike tá na minha configuração do meu corpo Entende? Então, a bike é perfeita pra mim, cara Então, não tem que reclamar da bike Já arrumei algumas coisinhas que quebrou, né Estourou um rolamento doido aqui E eu arrumei, pessoal Daí depois é só botar uns pneus novos E uma casa de direção em pau de novo, pessoal Pneus nem tanto Mas mais a casa de direção 40 pilas É baratinho Então, rapaziada É isso aí Não precisa de bike Físico, pessoal Começa treinando assim Pega uma estrada de terra Vai na estrada de terra mais segura Não vai na pista, não Se você quer iniciar no mountain bike Não vai na pista Então, pessoal É... Assim Começa treinando de uns 2, 3 km Assim você já vai sentir uma canseira Igual eu Eu senti uma canseira num 5 km, por aí No 5 km eu já senti uma canseira até pra voltar, pessoal Então, é isso, cara Não tem muito segredo, tá Sempre treina Vai treinando esses 5 km Se você ver que dá pra fazer 10 Faça 10 Se você dá que dá pra fazer 15 Faça 20 20 Vai lá Faz mais que 20 Cara, treina bastante Treina mesmo Invista em equipamento Capacete Lanterna Uniforme Que, cara Você vai ficar profício no bagulho Entende? Eu já tô há 2 anos nisso aqui, pessoal É... Até agora eu não troquei de bike Mas eu modifiquei a bike Então, eu já aumentei a configuração da minha bike, pessoal É... Uniforme Uniforme também Investi no uniforme ano passado Investi no uniforme Então, cara É... É bem... É coisas assim do tempo mesmo, pessoal Que, né Você tem que ver se você vai pegar gosto também Não adianta você ir nos primeiros... Um mês ali E depois você não ir mais, cara Abandonar tudo Ah, deu preguiça Abandonei Não adianta, pessoal Você não vai... Você vai perder seu tempo fazendo isso Você vai perder seu dinheiro com o bike E o bagulho vai ficar parado, cara Então, não compensa, tá Veja bem o que você quer mesmo Porque senão você vai perder dinheiro Porque o negócio exige dinheiro mesmo, pessoal E é isso É... E agora Pontos negativos, tá É... Pontos negativos, pessoal Uma bike aí de dois mil Pode ter certeza Ela vai dar trabalho de freio Ela vai dar trabalho de rolamento e de pneu, pessoal De resto, nem tanto Mas essas coisas você sempre tem que ficar de olho Não que vai estourar muito fácil Estou com esses rolamentos antigos aqui Faz três anos rodando Nibarro ainda, cara Nibarro, entende Então, já precisava trocar mesmo Pneu Pneu vai gastar em qualquer bike, pessoal Então, você já tem que colocar na sua notinha de orçamento aí Que pneu você tem que separar uns 200 pau por mês aí Pra você colocar um pneu novo, pessoal Enfim E é isso aí, cara Não tem muito segredo, não, rapaziada E... Um bagulho aí, tipo O povo pergunta tanto Engrossa as pernas Engrossa sim, pessoal Dá só uma olhada Olha a minha perna A gente aqui, ó É tudo... Como fala? Parece cimento, cara Dá uma engrossada bem nas pernas Mas exige um tempo Eu já estou dois anos rodando Então demorou bastante pra chegar nesse nível aqui, pessoal Então, rapaziada É coisas do tempo, tá? Não é coisa assim Ah, eu vou sair no primeiro dia Eu já vou estar afinando Um bagulho pra me rodar 50km, hein? Não Não vai fazer essa loucura, não Que você vai morrer, cara E, pessoal É equipamento, cara Não tem muita marca de equipamento assim Não tem muita marca de bike Compre aquilo que cabe no seu bolso Que você gosta, entende? Não fica indo na ideia dos outros De comprar essas porra caras aí Porque, cara Querendo ou não, é só modinha, cara Uma hora vai passar Tem gente que usa um cassete de 50 mil velocidade lá, pessoal Chega na trilha assim É só reta e descida Cara, se precisa disso Precisou gastar 5 mil reais numa relação? Não precisou Enfim, pessoal Tem coisas aí que são desnecessárias A não ser que você seja rico Se você for rico, pode comprar à vontade Não tem nada a ver com isso também Se você for pobre e quer comprar Se eu endividar Pode comprar também Que não tem nada a ver com isso, beleza? Enfim, pessoal Mas, pra mim, cara Pra mim, instalar uma relação daquela na minha bike Eu tenho que... Eu tenho que estar profícil já, pessoal Então, eu tô esperando muito tempo aí Pra mim ficar mais profícil no bagulho Daí eu vou lá Eu troco o cubo Instalo o cubo cassete Enfim, pessoal Essas porra todas Freio hidráulico Tem precisão? Cara Tem freio mecânico aí, cara Que funciona melhor do que o freio hidráulico Pra falar bem a verdade E tem os freios mecânicos também Que é uma bosta Então, cara Varia muito da marca Varia muito do qual tipo de freio você tá usando Varia muito da bike Do piloto também Se ele for um cubinho de ferro Igual eu Ele vai quebrar Pode ter certeza E, pessoal Enfim Mais um conselho Compre o freio hidráulico, tá? Se você pegar chuva Areia Barro Ele não vai travar Agora o freio mecânico Vai virar uma bosta Vai virar uma porra Você não vai conseguir nem parar a bike Você vai catar a mão no freio Juntar as duas mãos no freio Apertar até o taro Cadê o freio? O freio foi lá Puta que pariu Não tem mais freio Então, rapaziada Vocês tem que ficar ligado muito nisso aí Eu vou dar uma mostradinha na minha bike aqui pra vocês Pra vocês verem que eu não tô mentindo Minha bike não tem muito segredo O segredo tá aqui E aqui também Não fica com essa baboseira aí Não vou conseguir, não vou conseguir Bota nessa cabeça aí que você consegue E vai lá em frente, pessoal É simples Bota na mente que você consegue Programa seu subconsciente Pra você não sentir canseira E marcha na boneca Afunda esse pé no pedal Afunda essa perna aí no pé de vela E marcha, rapaziada Porque foguete não tem rei, beleza? Vou mostrar a bike pra vocês Pessoal, minha bike é essa daqui, ó Quadro 17, tá? É um quadro aí que Tá bom pra mim Eu tenho o quê? 1,79m de altura É por aí, pessoal 1,79m, tá? Quase 1,80m aí Daqui a pouco a gente chega Se Deus quiser E, cara Tá certinho Regula o seu banco na cintura Tá? Não fica andando igual Noiado aí do cacete Que anda com o banco Socado aqui Não sei pra quê Arrastando a bunda no pneu Esfolando o rabo no pneu Que porra é essa, velho? Fora o coágulo no joelho Que dá de fazer essas porras Enfim, pessoal É, agora, cara Minha suspensão Minha suspensão é a original da bike, tá? ZT3 É uma É uma bike boa Mas que eu modifiquei pra cacete É Isso daqui, pessoal Ó, dá uma olhada aí Pra vocês verem, ó Isso daqui é o Ajuste, né? De preload Pra você deixar a suspensão Mais dura Mais mole Trava, né? Tem os amortecedores Que tem trava no guidão Fica mais fácil Porque você não precisa Ficar igual um mogolai Socando a mão aqui na roda Pra você ir Travar o amortecedor Eu acho bem ruim isso daí Mas eu acho que as montadoras Deveriam colocar a opção De você arrancar essa pecinha E botar o Prega E botar o botão de trava aqui, né? Pra você comprar A chavetinha, né? Mas não Você vai trocar a porra Da suspensão Pra você colocar uma bagaça Dessa Mas enfim É É uma merda, né? As montadoras Cheio dessa chantagem aí Se você quer O produto Você tem que comprar E pagar Você não pode adaptar Então é uma bosta, né, cara? Mas tudo bem Enfim, pessoal Agora Banco, tá? Banco é O canote da minha bike Não dá pra ser Aqueles canotes reforçados, tá? Eita Botando o dedo Da câmera aqui O canote da minha bike Não dá pra ser Um canote reforçado Mas eu comprei Um canote mais forte, tá? Eu já tava com um canote horrível aí Acho que uma pulada De lombada que você desse Estourava o canote Essa bagaça E uma dica, pessoal Vou dar uma dica Pra vocês, gurizada Aqui Tá vendo aqui? Aqui Você não pode Deixar a ponta Do canote até aqui, tá? Não deixa Se você quer um canote alto Troca o canote, beleza? Mas não deixa até a ponta Porque senão Você vai pedalar E você vai ver Que o banco vai ficar mole Se o banco ficar mole Parabéns, seu imbecil Você estourou o quadro Agora O que você vai fazer? Quadro de alumínio Não pega solda Então vai lá E paga 500 conto No quadro novo, beleza? A não ser que você Seja pobre igual eu Então Vai lá, cara Paga pelo menos Uns 50 conto No canote alto Se você quer A bike alta Compre um canote alto Ah, mas eu não quero Não sei o que Então fica sem andar Porque, pessoal Aqui, ó Simples, cara É só você ir lá Comprar o canote alto E deixar o canote Mais ou menos Até aqui, ó Não tem segredo Deixa o canote Pra baixo da solda Que daí Não vai quebrar, cara Ó, dá uma olhada Essa solda aqui É embutida, cara Se você quebra Essa aqui Não tem como Soldar de novo, tá? Então fica atento aí Lanterninha, cara A questão da lanterna É essencial, sim Não é frescura Tem gente que fala Que é frescura Ele fala que é frescura Até ele tomar Uma fechada de um carro O carro matar ele Caminhão levar ele lá Pro fim do mundo Enfim, pessoal É... Aqui, compra uma lanterna, tá? Não seja um Jaguari Igual eu Queimei a minha De tanto barro Mas tudo bem É... Compre uma lanterna, tá? Lanterna da frente Tem umas lanternas Que tem buzininha De viado Igual a minha É só você colocar, cara Que daí o... Os caras vão saber Que tem um corno passando Entende? É... É isso aí, pessoal É coisas assim Que você vai se adaptando, tá? Questão de freio Foi como eu falei, ó É só você ter um freio Bem reguladinho, ó Novinho Não tem aquele freio Emborado de cabo Que parece freio De charrete Essa praga Enfim Velocímetro Pra que velocímetro Sendo que você pode Se emocionar Na velocidade aí De vinte por hora Pra que? Você vai cortar Sua vibe mesmo? Zueira, pessoal Velocímetro É coisa opcional, tá? Se você quer Você consegue medir Os km Que você anda, etc Mas isso eu faço No celular Então não precisa Muito, muito Mesmo Desses velocímetros O celular facilita Muito mais Hoje em dia, tá? Então, pessoal É isso aí Vou mostrar outras partes Do outro lado da bike E peraí Deixa eu virar ela Bom, rapaziada Vamos lá, cara Vou mostrar essa bagaceira Se vocês querem Se vocês querem dica Eu vou dar dica Pessoal Vamos se pôr Ah, Vitor Hugo Compensa eu ir lá Comprar uma garrafa térmica Comprar Pagar Não sei Trinta conto Num suporte De garrafa Bom aí Não sei o que Que não quebra Meu ovo É Picanha na garrafa Não, pessoal Não tem nada Disso, não Não precisa, tá? Vou mostrar pra vocês Um negócio aí Que me ajudou bastante Ó, vou mostrar pra vocês O bagulho que me ajudou Ó Mangueirinho de soro Tô brincando É uma bolsa, tá? Uma bolsa térmica Ela tem Deixa eu mostrar pra vocês aqui Peraí Uma bolsa da Oji, tá? Gusta mais que a bike Pode ter certeza E, cara Brincadeira, rapaziada R$120, na internet Você acha por R$100, R$90, R$80 Então, pessoal Você acha até melhor Que isso daqui Mais barato, tá? Então, rapaziada Vou mostrar pra vocês Como é que ela é Pessoal Temos aqui Essa bolsinha Térmica E aqui, rapaziada Aqui dentro vai Essa bolsa térmica E você enche com gelo E, cara Pode ter certeza Com água gelada aqui Uma água gelada Com pedrinha de gelo Cara, isso aqui Você vai pra trilha Volta pra casa O negócio continua gelado Não tô de brincadeira É verdade mesmo Fora o espaço A profundidade Que ela tem aqui Pra você guardar Seus objetos Utensílios Guardar as drogas É tudo isso aí Que você vai usar Na trilha, né, pessoal? Aqui tem uma mangueirinha Pra você ficar mamando A trilha inteira Não tô de zoeira Vou mostrar pra vocês Não Não mostrar não Tá passando uma foto aí Pra vocês verem, né? Mangueirinha fica nessa posição aí Cara, pra você sempre tá Tá tomando sua água E sem precisar da porra Da garrafinha aí Que os caras Enfiam a faca em você, tá? Então, você economiza peso Na bike E você pode carregar Mais coisas aí No seu lombar, né, pessoal? No seu lombo E é isso, pessoal Basicamente é isso aí Que você pode guardar Uma chave, tá? Caso a trilha História Quebre alguma coisa Enfim, etc Pessoal Tô fazendo esse vídeo Um pouquinho com mais de humor Tá? Porque eu não Eu não sei se esses caras Tão sérios assim, tá? Eu sou sério no dia a dia Mas se você me conhecer Pessoalmente Eu sou muito da zoeira Tá bom? E pessoal Uma luvinha aí Pra você não estourar os caros Eu não ligo muito Pra essas porras de luvinha A não ser que você seja Um mongoloide Iniciante Tem a mão lisinha Aí de moça Então Você vai tá com a mão lisinha Então você vai lá Você vai dar uma voltinha De 15 minutos Sua mão vai tá tudo Pipocada de bolha Então usa o bagulho Desse daqui, ó Até se acostumar Depois que você acostuma Você nem liga Pra isso aqui mais, beleza? Isso aqui é mais um acessório Se você quer Pode comprar Ali, pessoal Protetor de chifre, cara Vamos falar do protetor de chifre Bom, enfim Se você, tipo Gosta, assim De fazer umas loucuras Tipo eu, cara Usa capacete, tá bom? Porque é essencial, tá? Se você cair Você Vai se machucar Vai se quebrar Mas você não vai quebrar Seu chifre Seu chifre vai continuar intacto Beleza? Se não vai quebrar Ele no meio Se não vai ter Traumatismo crâniano Então isso é muito bom Use esse capacete, tá? Use aí Use a bike com cuidado Não vai ser igual Um mongoloide Aí dando meio De carro igual eu faço São coisas aí Que você vai aprender Com o tempo Pra que essa Priquiteira aqui? Isso aqui tipo Câmera, tá? Então Eu sei que você não vai ser Um retardado Igual eu que você Gravando tudo Que vier pra frente Então você não vai precisar De postar bagaça aqui No seu capacete Adesivo aqui De loucura Enfim Você não vai precisar Dessas porra Óculos Vamos mostrar o óculos Agora Bom meu amigo Óculos Tem esse óculos aqui Tem óculos normal Tem óculos Próprio mesmo Pra bike Pessoal Esse óculos aqui Eu achei aqui guardado Tá? Eu nem sei se esse óculos É de trilho Ou alguma bagaça Do tipo Só que eu gostei dele Por que pessoal? Porque Ele tem essas Vedadoras Aqui Se é assim que você pode dizer Ele tem essas borrachas Então ele veda tudo Então ele não deixa Entrar bicho Não deixa entrar terra Você pode andar na chuva Que você não vai ficar Com o olho tubulado De água Então é isso pessoal São coisas que Facilitam muito Questão do celular Pra você carregar o solar Pega uma bolsinha Um plastiquinho Enrola Fecha tudo certinho Num pano E fecha na bolsa Daí você pode andar na chuva É Eu não Eu uso mais o solar aqui Tá? Só que eu não conselho muito Porque pode cair Pode molhar Então é complicado pessoal É É coisa aí Que você tem que se adaptar Tá? Então óculos É essencial Tá? Pra você não bater O A virilha A virilha não Pra você não bater a retina Nos galhos de árvore Então é muito Muito bom você Você Ter o óculos Pra não descolgar a retina Certo? Enfim É isso Agora que eu já expliquei A maioria das coisas Pra vocês Vamos lá pra Parte de uniforme Certo? Vamos lá Pessoal Tem gente que usa o uniforme Com uma camiseta Mais ou menos assim De ciclismo E usa O que mais mesmo? Usa a porcaria do Do short Eu não curto muito short Porque você vai passando Nos matos Principalmente eu que sou retardado Eu gosto de andar No meio do mato Eu vou lá Cara E corto tudo Minha perna com short Então eu peguei uma calça É um conjunto Tá? Da Mercedes Tá aparecendo aí Na tela Pra vocês ver Como fica também Enfim Enfim pessoal Uma camiseta Que eu já estou Desde o ano passado E cara Se eu puder Eu compro outra Se não Eu fico com essa Bargaça Que mesmo até Até acabar Beleza? Então enfim Pessoal Tem coisas aí Que você compra Pro ciclismo Que dura a vida inteira Tá? E galera Esse aqui foi o vídeo Tá? Não tem muita Muito mimimi É Tem gente que fica Dando desculpa Não sei o que Enfiando um monte De bagaça Pra vocês gastarem dinheiro Não faz isso não Inicia a raiz mesmo Falando sério De verdade Inicia no raiz mesmo Porque se você ficar Com essas mutilagens Você nem sai de casa Beleza? Então esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Se não gostou Não se inscreve Deixa o seu deslike E tchau pra você É nóis